A Cristo Mesmo que muralhas e temores Mesmo que venham tristezas e dores Eu não deixarei de anunciar a Cristo Sou grato a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor Que na cruz por mim demonstrou Enquanto aqui viver, quero de Te dizer Aos perdidos que não valem estão Quero falar que Tu és o Cristo E que Deus o enviou por isso E só de Ti recebi a eterna paz e perdão Mesmo que venham venda a paz E também bravos se faça ao mar De Tuas maravilhas não deixarei de falar Pois grandes coisas Tu fazes Tu és Deus de amor e de paz Somente em Ti devemos confiar Sou grato a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor Que na cruz por mim demonstrou Enquanto aqui viver, quero de Te dizer Aos perdidos que não valem estão Quero falar que Tu és o Cristo E que Deus o Cristo E que Deus o enviou por isso E só de Ti recebi a eterna paz e perdão Sou grato a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor Que na cruz por mim demonstrou Enquanto aqui viver, quero de Te dizer Aos perdidos que não valem estão Quero falar que Tu és o Cristo E que Deus o enviou por isso E só de Ti recebi a eterna paz e perdão O que tu és o Cristo Ou onderFP Amém.